Tomou posse nesta terça-feira o novo Corregidor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão. A Corregidoria é responsável, entre outras funções, pelo recebimento de denúncias e reclamações feitas por qualquer pessoa contra juízes e também de serviços prestados pelo Judiciário. Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, de 59 anos, nascido em Salvador, foi empossado como Corregedor Nacional de Justiça para o Bienio 2022-2024. Sua gestão na Corregidoria Nacional de Justiça dará especial atenção ao processo de retomada presencial dos serviços judiciais em todo o país após o período mais crítico da pandemia. Salomão foi nomeado pela presidência da República para comandar a Corregidoria Nacional de Justiça após ter a sua indicação aprovada por ampla maioria no plenário do Senado Federal. Antes, ele foi eleito por unanimidade pelo pleno do Superior Tribunal de Justiça. Obrigado.